O meu nome é Sara, tenho 36 anos, sócia desde 1991, Red Pass desde 2007, tenho umas memórias maravilhosas neste estádio. Este estádio é casa. Através do meu pai. Através do meu pai, um jovem, neste momento 83 anos, um jovem, mas foi muito através do meu pai e todas as histórias com toda esta vida que ele já leva, que já tem também mais de 50 anos de sócio, e transmitiu-me todas as histórias das competições europeias e tudo mais, das taças europeias, e isso tudo é contagiante. E acabo, aliás, o meu Red Pass é com o meu pai. É com o meu pai ao meu lado, vimos todas as vezes a casa e estamos sempre aqui a viver tudo juntos, mais com aquela malta toda que tem Red Pass ao nosso lado, que é também família. Mesmo que o meu pai não venha, eu venho na mesma, venho sozinha e fico tão feliz porque é olá, tudo bem, dou beijinhos e tudo mais e é família. Mesmo o meu pai e eu, sempre que chegamos ao estádio, nós vamos pisar a nossa pedra, que está à frente do pé direito do Eusébio. Então, vamos sempre os dois pisar a nossa pedra assim que entramos. Foi engraçado porque até houve uma parte que foi... Nós, inclusivamente, estivemos presentes na inauguração, o que foi muito giro. Inclusivamente, nós aparecemos na televisão, na altura, no hino, no hino do Benfica, não no hino de Portugal, que eu não consigo encontrar esse vídeo errado nenhum. E foi muito giro, foi muito engraçado. E mesmo a transição, quando havia ainda aquele buraco, depois via-se já a construção e tudo mais, foi muito giro, foi muito engraçado. Chegámos cedo, chegámos cedo, vimos o espetáculo todo, aquelas luzes, tudo. Levou o D'Águia a vitória, foi lindo, 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 lindo. Foi a despedida. Foi a despedida e foi muito bonito mesmo. Toda a festa, os concertos e tudo, houve aqueles concertos mesmo na despedida. Foi muito giro e não conta ninguém. Mas eu levei um bocadinho de relva para casa. Isso sabemos como a gente levou dela para casa. Depois tem desde manhã até ao fim do dia. Sim, 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 sim. O tempo todo. E só depois é de vir para casa. É o nosso momento. É o nosso momento. É o momento de pai e filha, em que aproveitamos, se calhar, para falar de coisas que não falamos no dia-a-dia. Quando é que vamos renovar? Era a pergunta que o meu pai ao mesmo fazia. Olha, já recebeste um e-mail? Vamos renovar. Vamos nos filhos pela nova época. Exato, claro. É voltar a casa. E depois é bola e emoção e abraço. Sempre, a menos que haja ali algum contratempo. Mas, sei lá, 90% das vezes entramos juntos, pisamos os dois a pedra, literalmente ao mesmo tempo. E depois é, vá, bora. E vamos comprar o nosso pão-cachoriça, a nossa água. Qualquer campeonato ganha em casa é... É, é... Claro, são todos. São todos, 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 todos. A inauguração com... Não se importam... Quem nunca nos marca. Eu disse ao meu pai, 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 eu sei que é uma prenda cara, mas eu preciso que amanhã vás comigo ao Estádio da Luz comprar a camisola, por favor. E fomos comprar a camisola. É a camisola que eu trago sempre para o estádio. Sempre, aliás, vê-se pelo estado miserável em que ela está. E houve uma altura em que o Nuno Gomes estava a fazer uma apresentação das botas na Sportzone e eu fui lá pedir um autógrafo e ele me assina a camisola. Pronto. Eu posso falar de um jogo em particular que foi um jogo brutal. que foi uma vitória ao Sporting em que depois acabámos por ser campeões e os senhores adeptos do clube contrário quando ganharam em casa na primeira volta cantaram uma música que era o bailante e nós demos a volta e cá em casa cantámos bailante e acabámos por ganhar o campeonato. E acho que uma das memórias que eu guardo mais é a despedida do Rui Costa. Acho que é... Obrigado, gritam até hoje os adeptos que aos 86 minutos deste Benfica-Sutubal de dia 11 de maio de 2008 viram o maestro dizer adeus aos relevados no estádio que toda a vida adorou. Uma despedida emocionante com uma luz cheia e de pé para um até já a Rui Costa. Estão a arrepiar? Foi emocionante. Ainda tínhamos o redpass lá em cima e não sei explicar. Eu só me sentia lágrimas a cair. Eu sinto lágrimas a cair cada vez que dá o wing da Champions, por exemplo. Eu não arrepiava-te. Eu não sei ligar. Estão a me emocionar. Isto é tão estúpido, mas eu estou a me emocionar. É um orgulho imenso. Ele está a fazer um ótimo trabalho porque ele vive as nossas dores. Enquanto nós adeptos, ele vive as nossas dores. Ou seja, não é meramente um presidente que está a olhar para números e para papais. Não, ele vive as nossas dores. Ele vai ver as moralidades. Ele transborda as emoções. Completamente. Completamente. Eu muitas vezes vou ver o vóley também com o meu pai. Lá está. E ele está lá em cima. Ele está lá em cima a ver o jogo connosco. É brutal. Quando fui do Chalane, eu fiz questão de ir lá fora, tanto aqui na nossa porta 18 como ali na parede onde estão os grafitis dos jogadores e dos treinadores. Eu fiz questão de ir deixar uma flor em cada sítio. Não precisei de comunicar a ninguém. Foi uma coisa minha. Foi uma coisa minha. De ir deixar uma flor a cada sítio. E é pesado. É pesado, mas vemos que somos todos um. E de todos um. Há muita união. Sabemos de onde é que vimos. Sabemos os nossos heróis. Os heróis que honraram a nossa camisola, honraram a nossa história. E nós temos que os honrar a eles também. É casa. Eu não sei dizer. Eu estou a olhar ali, estou a ver o meu lugar. É casa. Eu dizia, aprecia. Respira o benfiquismo que se vive aqui mesmo com o estádio do vazio. Porque vais sentir. O casco que eu venho sempre é este. É o que está hoje comigo aqui. Diz o meu nome. Tenho o hino do Benfica. Não preciso de cábulas, mas anda sempre comigo. Para todos os jogos. A minha camisola, que é sempre a que eu trago vestida para todos os jogos. E o meu pingo 25 anos de sócia. O Benfica é? Amor. Claro que sim. Claro que sim. Porque todos merecemos sentir o que o Benfica nos dá. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto